Olá, boa noite para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. Um gesto de amor ao próximo, esse é o trabalho voluntário. E para ampliar esse esforço, o presidente Jair Bolsonaro lançou hoje o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Um mergulho no fundo do mar, um passeio pela Mata Atlântica, no Hospital da Criança de Brasília, as dores e dificuldades são amenizadas em um ambiente lúdico, onde tratamento e brincadeira andam juntos. O hospital foi criado em 2011 e já atendeu 2 milhões de crianças com câncer e doenças raras pelo Sistema Único de Saúde. É uma parceria do Estado com a sociedade, com os voluntários, para atender as crianças, não só de Brasília, mas de vários outros estados. Parte desse acolhimento tão importante para o tratamento dessas crianças vem do trabalho dos cerca de 300 voluntários que atuam aqui. O hospital é referência nesse tipo de ação e foi escolhido para o lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Coordenado pelo Ministério da Cidadania, o programa quer incentivar o trabalho voluntário, sem renumeração, e vai contar com a participação do poder público, organizações da sociedade civil e empresas do setor privado. O nosso orçamento é limitado, o orçamento de qualquer governo é limitado, mas o movimento voluntário amplia muitas vezes o governo. O programa será conduzido por um conselho, composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. A presidência deste conselho estará a cargo da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que participou da cerimônia. Nossa missão como conselho no programa não é substituir o Estado, mas somar forças para melhorar a qualidade de vida da população. Somente através da participação ativa do cidadão, do governo e do setor privado é que poderemos implementar ações verdadeiramente transformadoras no Brasil. Esse conselho vai impulsionar, vai definir prêmios, maneiras de se beneficiar aqueles voluntários, de retribuir aos voluntários o seu trabalho. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho voluntário. O sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, popularmente conhecido como e-social, passará por uma reformulação até o início do ano que vem. Em janeiro de 2020 serão implementados dois novos sistemas, um para grandes e médias empresas já simplificado e desburocratizado e o outro para pequenas e microempresas ainda mais simples. Para nós é um marco, porque significa justamente, eu acredito, a espinha dorsal do pensamento do governo, você permitir que haja o empreendedorismo sem o entrave, sem a tutela, sem a burocracia, mas ao mesmo tempo é preservando o papel do Estado como indutor e fomentador da economia. Até a modificação definitiva, o sistema permanece operando com algumas modificações que vão facilitar o uso. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.